Ainda no Supremo Tribunal Federal, nessa semana, o STF julgou inconstitucional a tese de legítima defesa da honra em caso de feminicídios. Isso porque em vários casos o judiciário votava de forma machista, de acordo inclusive com a própria presidente Rosa Weber e com a ministra Carmen Lúcia, o próprio judiciário votava de forma machista quando algumas ações da justiça alegavam tese de legítima defesa da honra em casos de feminicídio. Então, agora isso caiu por terra abaixo, não vai mais poder ser uma alegação de advogados ou juízes no judiciário brasileiro.